por um homem de 29 anos, suspeito de agredir a ex-mulher. Ele foi até a casa dela, arremessou uma garrafa que atingiu uma criança e também o primo da vítima. O caso foi em contagem e a gente vê agora na tela da TV Alterosa. Este vídeo feito pela mulher mostra o momento em que o ex-companheiro aparece na porta da casa onde a jovem de 19 anos mora. Eles discutem. Olha que coisa linda, vindo aqui na porta com a medida protetiva. De novo no domingo. Perceba que o homem está com uma cerveja na mão e antes de entrar no carro para ir embora, ele arremessa a garrafa na ex. Os estilhaços acertam um primo e uma criança. Após a agressão, o suspeito foge de carro. As cenas foram registradas no bairro Vale das Amendoeiras, em contagem na Grande BH. Segundo a vítima, essa é a segunda vez em menos de uma semana que o homem de 29 anos comete o mesmo crime. Na última quinta-feira, ele agrediu a mulher e a ex-sogra. Essa foto mostra os ferimentos no corpo da jovem. Segundo parentes, ela tem medida protetiva contra o suspeito. O homem ainda não foi localizado pela polícia.